Se nós pudéssemos enxergar nossa alma como de fato ela é, se a gente tivesse acesso tridimensional à imagem da nossa alma, provavelmente nós tomaríamos um susto, porque nela há uma série de gatilhos. Gatilhos que são instalados por uma cultura silenciosa, sutil, sedutora, hedonista. Sem que a gente perceba, para que no seu devido tempo esses gatilhos sejam disparados e provoquem em nós reações vinculadas à finalidade de cada um deles. Esses gatilhos são instalados basicamente por um tipo de cultura que tem as suas formas de expressão, ligadas ao consumo, ligadas à religiosidade, ligadas à reputação, ligadas aos nossos medos, ligadas ao que a gente coloca como valores, aquilo que a gente acha importante. É uma cultura basicamente forjada no medo e que vai criando esses gatilhos que são disparados e devidamente explorados pela indústria do consumo, da indústria da publicidade, da política, da religião. No fim das contas, os discursos variam, mas o ponto de partida é um só, é o medo. É o chão que você é criado do momento que você tem a primeira percepção de vida. E é cuidado de uma maneira bem intencionada pelos seus pais, mas baseada no medo. Faça ou deixe de fazer, porque se não, se não, se não, se não, castigo, palmo. Eu não estou dizendo que não deve ter limite, pelo contrário, a gente até falou sobre isso em um dos vídeos aqui, é importantíssimo limite, é importantíssimo que você saiba conduzir o seu filho de uma maneira clara, honesta. Mas o medo é outra coisa e nós crescemos baseados nessa cultura do medo. Nesse rápido papo, o que eu quero é lhe despertar para isso e lhe questionar. Até que ponto aquilo que você chama de senso de segurança? Até que ponto aquilo que você considera importante na sua vida? Até que ponto aquilo que suga suas energias, o seu tempo, suas preocupações, seus projetos, sua meta, seu olhar? Lhe distancia das pessoas que são importantes para você? Interfere na sua escala de valores e de prioridades? Até que ponto isso não é uma resposta de medo? Até que ponto você não quer ficar rico e trabalha, 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 trabalha para se esconder da escassez, para se esconder da falta de dinheiro? Por medo. Até que ponto você chama de escassez o que você vive? Por medo. Até que ponto você chama de prosperidade a situação que você vive, ainda que não seja próspera, apenas seja uma situação baseada em dinheiro, por medo. Enxergue-se. Perceba. É fácil. A nossa cultura está cheia da mensagem do telejornalismo, ou jornalismo de maneira geral, da mensagem de consumo, da mensagem de publicidade, está tudo carregada de medo. Não é à toa que os programas de televisão, que têm a intenção de vender, obviamente, são tão pautados por essa motivação, por esse ânimo. O que te anima é o medo. A tua vida, a tua resposta, a vida e as pessoas é o medo. Você está com o pé atrás sempre, você está se defendendo sempre por medo. Você acorda cedo todos os dias e sai estressado, cansado para trabalhar num lugar que você não gosta, para encontrar pessoas que você não quer, para viver uma experiência que lhe desagrada, para voltar para casa de mau humor, por medo. Você devota a sua vida, a uma espiritualidade, a uma fé, a uma crença, por medo. Você tem as suas convicções, as suas filosofias, os seus valores, aquilo que você apregoa como sendo teu, por medo. Você é fruto do medo? Vale a pena. Liberte-se do medo. Enxergue a vida com gratidão. Perceba. Todas as respostas para a sua vida já existem, já estão diante de você. Tudo que você usa como tábua de salvação e que depois afunda, afunda diante da visibilidade do que é, aqui, real, do que é palpável, do que tá na sua vida. Enxergue-se. Olhe ao seu redor. Livre-se da cultura do medo. Perceba. A verdade já está dentro de você. Ao invés de ouvir os gritos de pavor e de esconda-se à sua volta. Ouça a brisa pacificadora, calma, em paz, que existe no seu coração. Viva, em paz, refaça as suas escolhas. E caminhe, sem medo, com gratidão, em paz.